Olá pessoas, bom dia de hoje. As notícias de hoje incluem o Life is Strange, o PlayStation VR e o Bomberman. Não percam os vossos lugares. Sejam bem-vindos às Mosh Pit News, onde podem saber todas as novidades semanais do universo gaming. Para abrir as nossas notícias, foi revelada a data de lançamento do próximo DLC do Immortals Fenyx Rising. O DLC irá chamar-se Myth of the Eastern Realm e irá ser lançado no dia 25 de Março de 2021. O Sackboy A Big Adventure foi nomeado para os BAFTA Game Awards de 2021. Para celebrar, foi lançado um vídeo a explicar o processo de composição da banda sonora do jogo. Foram revelados os próximos jogos que irão chegar ao Xbox Game Pass. O Outriders irá estar disponível Day 1 com o Game Pass no dia 1 de Abril. A esquerda meia ao Game Pass Day 1 vai ser a versão de Xbox do Octopath Traveler. A plataforma irá também receber Empire of Sin, Undertale, Yakuza 6, Narita Boy, Genesis Noir, NieR Automata, Torchlight 3, Deadfire, Star Wars Squadrons e Superland. E a EA Play já está disponível no computador para os utilizadores de Game Pass Ultimate. Já começou a 6ª temporada do Fortnite. Esta temporada trouxe skins de Lara Croft, Neymar e ainda uns novos Joy-Cons alusivos ao Fortnite para a Switch. Foi anunciado um novo jogo da franquia Dragon Quest para mobile. O jogo irá chamar-se Dragon Quest The Adventure of Die, A Hero's Bond. E será um Action RPG que já teria sido lançado no Japão, mas que agora chegará ao ocidente e recebeu um trailer. Foi anunciado que o Super Bomberman R Online será disponibilizado gratuitamente para PC e consolas. Este jogo era um exclusivo do Google Stadia. Foi anunciado um novo DLC para o Sid Meier Civilization VI. Este DLC traz-nos uma nova civilização que é Portugal. No trailer foi também revelado o modo Zombie Defense e o DLC chegará no dia 25 de Março com o New Frontier Pass. Foi também lançado um segundo trailer onde foi revelado que será o Rei João III o líder da civilização de Portugal. O jogo NER, um dos nomeados para o jogo nacional mais aguardado dos Mospit Awards, foi o grande vencedor dos novos talentos FUNAC videojogos de 2020. O jogo tem também agora uma demo disponível no seu website. Foram revelados os próximos jogos que irão chegar gratuitamente para todos os utilizadores da Playstation Network com o programa Playstation Play at Home. A partir do dia 26 de Março poderemos adicionar novos jogos à nossa biblioteca e transferi-los sem qualquer custo adicional e para sempre. E serão eles o Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. No dia 20 de Abril iremos receber o Horizon Zero Dawn. E iremos receber 90 dias gratuitos de Funimation nos países aderentes. O jogo Returnal recebeu um trailer oficial em português no canal da Playstation de Portugal. Além deste trailer, chegaram também ao canal oficial da Playstation Internacional novos trailers de The Gods Will Fall, Neptunia Reverse, Merry Smelter Final, In Rays of Delight, House Flipper Garden, Rustler, Hood Outlaws and Legends, The Outer Worlds Murder on Eridanus, Synergia e o Legendary Pack de Dragon Ball Xenoverse 2. Foi também revelado o novo jogo, o Necromunda Hard Gun e ainda a data de lançamento de Cozy Grove, que será no dia 8 de Abril de 2021. Foi também publicado um vídeo que nos fala dos próximos títulos indies da Playstation, que serão Disco Elysium The Final Cut, Now We Play With The Food, She Caught It A Colorful Tale, Where The Heart Leads, Operation Tango, Heavenly Bodies e Puzzling Places. A Playstation revelou os novos comandos de realidade virtual. Estes irão acompanhar um novo dispositivo de realidade virtual para a PS5 e vão incluir Adaptive Triggers, Haptic Feedback, Finger Touch Detection, Tracking a partir do Headset e ainda os botões analógicos. E falando em Playstation, a Playstation repou a lista de desejos da Playstation Store e irá encerrar as comunidades da PS4. Já foi confirmada a Gamescom 2021. Este será um evento híbrido que irá decorrer a partir do dia 24 de Agosto, com vários trailers e possibilidade de experimentar os jogos. Durante esta semana, ocorreu o Square Enix Presents. Nesta live tivemos um novo trailer do Outriders, novidades sobre o 25º aniversário do Tomb Raider, onde tivemos mais informações sobre o anime do Tomb Raider, o próximo filme da franquia Tomb Raider, crossovers com outros jogos, uma nova estatua da Lara Croft que está a ser desenvolvida, um cookbook do Tomb Raider, o bundle digital Definitive Survivor, que inclui os 3 jogos do reboot da saga Tomb Raider, e ainda o anúncio da Croft Manor no Fortnite. Tivemos também o anúncio de 9 jogos mobile, como o Just Cause Mobile, o Hitman Sniper Assassins e o Space Invaders AR. Mais novidades incluíram o Toho Spell Bubble, o Diario's Comic Revelation, o Bubble Bubble for Friends, novo conteúdo para o Marvel's Avengers, o Balan Wonderworld, o anúncio do Life is Strange True Colors, que será lançado no dia 10 de setembro de 2021, o Life is Strange Remastered Collection, e o nome oficial do Project Ethia, que é Forspoken. Já foi revelada a data de lançamento do novo mapa do Among Us. O mapa Airship irá chegar no dia 31 de março de 2021. Foi revelado que o jogo Man Eater irá ser lançado para Nintendo Switch. A data de lançamento está marcada para o dia 25 de maio. E agora, as bordas da semana. A primeira borda desta semana é o The Fall, que está gratuito na Epic Games Store. O Tomb Raider Guardian of Flight e o Tomb Raider Temple of Osiris estão gratuitos no Twitter da Square Enix. Diversos jogos da Cubic Games estão gratuitos ou apenas a 17 centimos na eShop da Nintendo Switch. O Polycube está gratuito na Steam. E o Grey Cat e o Mushroom Cats 2 estão gratuitos para a transferência da Windows no Indie Gala. Para terminar, o Scarlet Nexus irá receber um anime no verão de 2021. Este anúncio foi feito através de um trailer. O jogo recebeu ainda um outro trailer que revelou a data de lançamento do jogo para o dia 25 de junho. E é com esse trailer que nós iremos ficar. See you in the Moshbit. Don't take your hands off of the Red Strings. They will twist through time e conduz o caminho para você, Kasane. Kasane Randall, meu poder é psico-kinesis. Pleas to meet you. Quita de barrigar, então. É hora de me mostrar um pouco. Você pode interpretar isso como quiser, mas eu não acredito em fate. Agora estamos falando. Eu espero que você esteja pronta para ver como forte eu sou. Agora que eu estou aqui, as tides estão se tornando. Seguindo que nós trabalhamos juntos, nós estaríamos bem. Nós não podemos apenas abandonar pessoas que precisamos de nossa ajuda. Vamos fazer o que podemos. Boa graça, não você pode me deixar de me restar? Vamos começar a fazer isso já. Vamos lá. Vamos lá. Man, meu poder de invisibilidade realmente salvou o dia. Não deixe de me deixar de fazer você ficar em amado com mim. Eu me desculpe, Uito. Eu entendo se você me odeia. Por que você está tentando me destruir? Você realmente quer destruir Uito? Você não tem que me ajudar se você não quiser. Você vai sair do meu caminho. 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 Quem vai sair do meu caminho? Isso não é uma questão sobre se nós podemos fazer isso. Nós temos que. Eu não tenho a escolha. É só um problema de resolução. Play it on the all-new Xbox.